Olha, Gabriel, nós viemos até aqui o Sindicato dos Vigilantes na noite desta quarta-feira, comecinho da noite, para conversar com o Nonato, que é o presidente do sindicato, porque o Nonato falou conosco ali via telefone e disse que tinha uma denúncia, uma denúncia, um questionamento a fazer ao governo do Estado acerca de uma empresa, uma empresa que foi contratada via pregão, uma empresa de monitoramento para a Secretaria de Educação. Empresa esta cujo contrato está no valor de R$ 61.893.080. E essa empresa é simplesmente para prestar o serviço de monitoramento, sendo que a sua sede é em São Paulo. Segundo algumas informações que a gente conversando aqui com o Nonato, a Secretaria de Educação, ela já possui monitoramento de segurança, ela possui o seu sistema ali interno e também algumas escolas já têm os seguranças. O que preocupa a categoria, segundo ele, é que daqui a pouco, como ele estava falando, vai quebrar para alguém. A corda vai quebrar para os mais fracos. O detalhe desse valor de R$ 61.000.000 por um ano, ele daria para contratar cerca de 857 vigilantes, o que daria para todas as pouco mais de 600 escolas que tem no Estado. Nonato, diante dessa situação, dessa contratação dessas empresas, vocês se viram realmente ameaçados e vão buscar junto aos órgãos competentes explicações, vão denunciar. O que vocês vão fazer? Isso mesmo, Rose. Esse contrato estranhou muito esse tipo de contrato para a gente, porque no passado já aconteceu isso e antes que aconteça essa demissão em massa, a gente já está se precavendo. A gente vai procurar, sim, os órgãos competentes que cuidam dessa situação, vamos denunciar, vamos levar também para a Assembleia, porque é um absurdo o que o governo está fazendo, contratando aí uma empresa de fora com valores absurdos. Esses valores, como você falou, Rose, daria para contratar 857 trabalhadores que iam prestar serviço físico. Sem contar, eu alerto aqui os pais de família, pais dos alunos, que quando acontece algum sinistro, está lá o nosso vigilante. E nesse caso, a empresa está em São Paulo. Como é que vai fazer? Como é que essa empresa vai agir diante de um sinistro? Vai acionar as forças de segurança pública ou vai via remoto? Eu só quero saber da situação, porque está preocupando a categoria, está preocupando os pais de família e está preocupando a sociedade. É um absurdo. Olha, algumas empresas aqui mesmo do Estado, elas já faziam esse trabalho, esse serviço de monitoramento, com valor mensal, em algumas escolas, com valor mensal de R$ 4.227,27. Esta mesma empresa que foi contratada, ela ganhou, que ganhou esse pregão, esse mesmo serviço de monitoramento por escola, desses R$ 4.200,00, um pouco mais, ele vai para R$ 16.065,90. Isso, o valor aí, ele triplica, mas não tem um único segurança no local, físico. Isso mesmo, é de estranheza. Esse mesmo monitoramento, ele vai abrangir só 320 escolas, como está no pregão. Não é todas as escolas do Estado. Então, Rose, é complicado, a nossa categoria está com medo, a gente vai denunciar os órgãos competentes, para que alguém tenha que ser responsabilizado por essa situação. O que não dá para quebrar é para esses trabalhadores, que vão ficar à mercê da própria sorte, e para os alunos, que poderão ficar à mercê da bandidagem. O medo dos vigilantes é que exista aí uma demissão em massa, porque aqueles que estão prestando serviço nas escolas, por conta desse contrato milionário que foi aí assinado pelo governo, que os seguranças, que ainda estão em alguma escola, sejam demitidos. Esse é o maior temor de vocês, que os vigilantes, melhor dizer, que os vigilantes sejam demitidos. Isso mesmo, porque enquanto os outros estados da federação contratam a segurança para as escolas, o governo do Estado está indo contra a mão, contratando serviço remoto. O serviço remoto ajuda? Ajuda sim. Mas o serviço físico do nosso insegurança, do nosso vigilante lá, é que inibe a criminalidade. Mesmo o serviço remoto ajudando mais de um contrato de uma empresa local de pouco mais de R$ 4 mil para R$ 16 mil, para fazer o mesmo serviço, tem que abrir o olho. Com a palavra, as autoridades. Essas imagens são de Cléristo Amorim, Rose Lima, para o Gazeta Alerta.